Zilu faz revelação destruidora de Graciele, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Em um podcast, Zilu falou, dando risada, perguntaram pra ela o que ela achava de Zezé com relacionamento com Graciele, ela disse, olha, eu tenho certeza, ela já está chegando na menopausa e ele vai trocar por uma novinha, é o lema dele e ela sabe disso e já está sentindo o clima diferente, ainda mais agora. Ela com filho, com esta gravidez, não me toque, que disse que até dormir em cama separada eles estão dormindo, porque ela não quer que Zezé encoste nela, que ela está com a placenta baixa, pra que ela não venha a ter algum sangramento, alguma hemorragia, e que os cachorros também que dormem com ele, não venha a contaminar ela. Pois é, e aí? Será que Zilu falou a verdade? Deixa aí o seu comentário.